Música O Banco Central criou um sistema chamado Registrato. A nova ferramenta vai permitir que o cidadão tenha acesso pela internet a informações sobre operações de crédito e outros relacionamentos com o sistema financeiro. A ideia é tornar esse procedimento mais rápido e seguro, já que antes o interessado precisava procurar pessoalmente uma unidade do Banco Central ou fazer a solicitação por correio. E para garantir o sigilo dos dados pessoais, o novo sistema possui padrões de segurança de identificação eletrônica semelhantes aos utilizados pelos bancos. E na página do Banco Central na internet, você encontra o passo a passo de como utilizar o registrato, que também pode auxiliar no gerenciamento das finanças pessoais. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti